Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, esse é um vídeo onde eu irei fazer uma maquiagem para a Copa do Mundo Gente, mas antes de o vídeo começar, me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo Que o meu Instagram é arroba garotamiena E gente, vamos lá começar! Tá, primeiro a gente vem com o pó, passando em todo o rosto Passando em todo o rosto, gente, o pó Para cobrir todas as imperfeições ou espinhas que você tenha no corpo No meu caso, eu estou passando um pó branquinho Porque eu não só estou morena, eu sou uma morena clara Então é uma cor assim, bem... que é essa cor aqui, ó, bem clarinha Agora, gente, o próximo passo é escolher a cor A primeira cor que eu vou escolher é esse amarelo aqui Você passa aqui no inicio do olho Aí pega mais e passa no outro olho, né? Agora, gente, vamos usar esse verde aqui, bem escuro Para poder fazer o restante do olho E agora no outro E para quem gosta, vamos passar esse azul aqui Porque tem gente que adora também no azul Então, para não ficar sem o azul, vamos usar o azul aqui só no finalzinho do olho Para fazer aquela meio que degradê Pega mais azul para fazer do outro lado E agora, gente, vamos passar um lápis preto embaixo da linha dos olhos Só para dar aquela diferenciada Dá aquela bela destacada nos olhos Mas, gente, quem pensa que terminou, não terminou Voltando aqui para a sombra dos olhos Tem gente que gosta de ter um iluminador, né? Iluminador Mas como eu não tenho um iluminador Eu passo essa sombra branca Eu passo com o dedo mesmo Pega um pouquinho No dedo e passo aqui em cima Embaixo da sobrancelha e acima do olho E isso eu faço no outro lado também E dá aquele diferencial Na hora da gente tirar as fotos Essas coisinhas básicas Também, gente, o próximo passo é a máscara de cílios Lógico que não pode faltar numa make, né? Aí a gente passa De baixo para cima E no outro olho do mesmo jeito Sempre com muito cuidado Porque seus cílios são sensíveis Para finalizar, gente Eu vou usar esse batom aqui Que é quase uma cor bem clarinha Quase um nude E vamos passar E é isso, gente A make É uma make simples Básica e rápida Espero que vocês gostem Deixe se eu gostei E é isso E é isso